Tem novidade da nossa Isabela Camargo, vou aqui recuperar exatamente o que ela pegou com a defesa. A Isabela Camargo falou há pouco com o César Bittencourt, que faz a defesa do Mauro Cid, estava lá ontem no depoimento. Primeiro ponto, César Bittencourt confirma a informação que a gente antecipou logo aqui no início do jornal. Mauro Cid falou por muitas horas porque não falou somente de golpe, falou de joias, de vacina e também desse inquérito sobre a tentativa de golpe. Mais do que ele disse a Isabela Camargo. César Bittencourt disse também o seguinte, que foi uma opção da defesa seguir com o depoimento até mais tarde, não parar e fazer de novo amanhã. Então a defesa pediu e preferiu ir até mais de meia-noite, meia-noite 15, meia-noite 20. E a defesa também disse a Isa que não tem um novo depoimento previsto, não tem nada marcado, mas que Mauro Cid segue disponível para as autoridades. Eu quero aqui dar mais detalhes dessa apuração, vou até trocar aqui para a gente já ter aqui o Ilustra com o próprio Mauro Cid. A gente vai botar já já imagens dele aí, olha o Mauro Cid aparecendo, só para a gente saber do que a gente está tratando. Por quê? Porque nesse depoimento de ontem, que durou mais de nove horas, o Mauro Cid, além de ter falado sobre tudo, joias, vacina, golpe, ele basicamente, ele recheou a delação dele. E isso acontece muito, porque o delator dá os primeiros depoimentos, a polícia dá novos passos, descobre novas coisas e ele é em estado a ser chamado de novo para esclarecer. Mas no caso dele especificamente, tinha ali um receio, tinha até uma desconfiança da polícia de que ele não teria relatado tudo o que sabia. Então essa foi uma oportunidade para o próprio Cid robustecer a sua própria delação. Em outro ponto, o Cid também serviu muito para esclarecer outros depoimentos, entre eles o de Freire Gomes, ex-comandante do Exército. O Freire Gomes é aquela figura que é colocada por vários interlocutores, várias pessoas da órbita de Bolsonaro, inclusive e principalmente militares, dizendo que ele era uma pessoa que não ia aderir à tentativa de golpe e aí houve vários insultos direcionados ao Freire Gomes. No depoimento de ontem, o Mauro Cid confirma que na avaliação dele o Freire Gomes era de fato contrário ao golpe, como já apontam as mensagens retiradas do celular do Mauro Cid, que estão em poder da investigação e que a gente já mostrou aqui também no Conexão. Outra questão que é central é que o Mauro Cid, nesse depoimento, segundo os investigadores, segundo quem estava lá acompanhando o depoimento, ele falou algo muito sobre o sistema de eleição, a urna eletrônica. Disse que tanto Bolsonaro quanto o seu entorno político, todo mundo ali já estava avisado em reuniões por militares e também por relatórios que essa história de que urna era fraudável ou que era insegura era uma completa mentira. Então, por que isso é importante para a investigação e aí a gente vai para a linha do que já está no inquérito? Porque isso sinaliza, segundo o depoimento do Cid e também, juntando as provas da investigação, que aquela narrativa era uma narrativa consciente de uma tentativa de golpe. Porque só deslegitimar uma eleição, desacreditar uma urna eletrônica, seria um discurso base para uma tentativa de golpe. Portanto, Mauro Cid vai nessa linha e tem mais uma informação. Tanto Cid, quanto Freire Gomes, ex-comandante do Exército, quanto Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, os três, têm esse ponto de contato em seus depoimentos à polícia. De que toda a órbita, todo mundo que foi alvo da operação do ministro Alexandre de Moraes, aquela última operação, todos sabiam que estavam falando uma mentira sobre a urna eletrônica e que aquilo ali era um discurso para embasar golpe. Isso é importante para, no momento oportuno, a Polícia Federal conseguir enquadrar, eventualmente, essas pessoas ou até mesmo o ex-presidente Bolsonaro, se as provas fecharem, no indiciamento, num crime, numa questão jurídica muito clara.